Pathy, conta aqui pra gente, ele pelo menos era estagiário de educação física ou nem isso? Pois é, Manoel, olha só, a gente não recebeu essa informação. O Conselho Regional de Educação Física recebeu uma denúncia de que esse adolescente estava atuando nessa academia, era responsável, inclusive, pelos treinos, né? E junto com a polícia militar, uma equipe do Conselho Regional de Educação Física foi até essa academia no Jardim América. Chegando lá, inclusive, uma aluna tinha se lesionado ali durante os treinos e estava sendo socorrida por uma equipe do SAMU. Aí eles conseguiram, então, constatar de fato que se tratava de um adolescente sem habilitação. Esse adolescente foi levado pra DEPAI, que é a Delegacia de Apuração de Atos Infracionais. Vai ser investigada a conduta aí desse adolescente. A academia foi interditada de imediato e só poderá ser reaberta depois da situação regularizada, né? De toda a documentação apresentada, de ter um responsável técnico qualificado pra poder acompanhar os treinos desses alunos. A aluna que se machucou foi, então, atendida pelo SAMU, foi levada, então, para um hospital pra passar pelos cuidados ali necessários. Agora, uma grande responsabilidade, né? Porque a gente sabe que a academia não é só chegar e fazer o treino ali. Você precisa, assim, de uma orientação profissional. Caso contrário, pode se machucar e feio, né, Manu? Sem dúvida, alguma parte. Imagina só, né? Se ele era estudante, é, né? Estudante de educação física, ele pode começar a ter algum conhecimento. Mas se ele ainda não é formado, ele não tem o conhecimento necessário, completo, pra poder atuar como um profissional da área, que tem que entender da parte muscular, que tem que entender quais as consequências, o que tem que ser feito ou não. Agora, se nem isso, piorou, né? Se ele nem estuda isso, fica pior ainda, que a gente não duvida que seja o caso, né? Obrigada, Pathy, pelas informações aqui pra gente. E olha, nesse caso, gente, ele tá errado. Mas mais errado ainda é a academia, que permite que ele atue ali sem exigir dele a comprovação de que ele é um profissional, de fato, habilitado pra isso, tá?